De que é feito afinal este seu coração? Que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão E ainda fico a dever sem lhe contentar O que mais quer você? Se tudo eu já lhe dei Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar O que mais quer você? Se do pranto do olhar nem mesmo O que mais quer de mim? Se tudo eu já lhe dei O que mais quer de mim, sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida eu não lhe dou Como lhe dar se morto estou? O que mais quer de mim, sorrindo lhe entreguei O que mais quer de mim, sorrindo lhe entreguei O que mais quer de mim, sorrindo lhe entreguei